Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje venho trazer o segundo vídeo do guia e configuração do Cronozen atualizado. Bom galera, antes de tudo eu peço a vocês que dê o like, se inscrevam e ative o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal onde você fica por dentro de tudo do submundo dos jogos. Além de trazer notícias e configurações de alguns adaptadores que até o momento são os melhores do mercado. Então, aconselho que vocês vão na aba playlist e escolham o adaptador que você usa e vejam seus vídeos, pois tem muita coisa explicativa para ajudar você a configurar e entender sobre o produto. Eu faço suporte para Cronozen, Cronomax, StrikePack, Shin Apex e Titan 2. O link do meu WhatsApp está na descrição. Me sigam também no Instagram, que é o HTG Play. Nele você fica por dentro de tudo do canal. Tem um destaque que você consegue ver todos os vídeos que saíram para o YouTube. Além disso, tem as enquetes para escolha de conteúdo. Você também pode estar entrando em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas e também suporte. No Instagram, tem a parte dos destaques, onde fica tudo em relação a feedbacks de scripts free, pagos e suporte. Então, para ficar por dentro de tudo do canal, me sigam no Instagram. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, pois ele foi feito para tirar todas as dúvidas que você tem no Cronozen. Então, se você errar, não me culpe. Você que fez algo de errado. Se você quer comprar o Cronozen e não sabe onde, na descrição vão ter alguns links de vários lugares confiáveis para você estar comprando o seu Zen sem problema nenhum. Então, vão na descrição e vejam os links. Então, galera, como vocês viram no vídeo anterior, vocês aprenderam que o Cronozen não dá ban, que o mesmo não faz coisas absurdas e também como atualizar e adicionar ele ao computador pelo Zen Studio. No vídeo de hoje, vamos aprender sobre a Index do Zen Studio. Então, com o Zen Studio aberto, percebemos que ele é dividido por 5 abas, que são o Library, Compiler, Programmer, Device e MK Settings. Cada uma dessas abas tem sua própria função que ajuda num todo. Então, vamos por partes. Primeiro, galera, temos o Library, que no caso é a comunidade fandom do Cronozen, onde várias pessoas criam ou alteram scripts. Então, como você pode ver, tem uma infinidade de scripts para alguns jogos. Ao total, são 194 páginas com diversos scripts, um de cada pessoa diferente ou versões de um mesmo script. Eu gosto de comparar o Library do Cronozen como uma mina de diamantes, porque até você achar um script para o seu gosto, que realmente preste, você tem que pesquisar bastante. Então, para achar um diamante, você passa por muita pedra. Mas se o seu jogo for Warzone ou Apex Legends, não se preocupe, que é o que mais tem. Na segunda aba, temos o Compiler, que no caso é para você adicionar os scripts da comunidade do Zen. Além disso, você pode criar seus próprios scripts, se você souber programar em linguagem C e GPC. Mas, geralmente, as pessoas que têm seu Zen usam o Compiler mais para adicionar scripts mesmo. E como se adiciona um script da comunidade no Cronozen? Existem quatro formas, que no caso, a primeira é você apertando nesse disquete aqui, onde a partir do momento que você aperta, já vai te levar ao Compiler. A segunda forma de estar adicionando um script é simplesmente você ir em File, depois em Open e, por último, procurar onde está o script no seu computador. Seleciona ele e, por último, aperta em Abrir, que já vai levar para o Compiler. A terceira forma é simplesmente você vai clicar no script, arrastar e jogar para dentro do Zen Studio, que ele já vai automaticamente para o Compiler. Daí, é só apertar em Compiler e você vai ver o script lá. Lembrando, galera, que isso funciona apenas em arquivo GPC. Se vocês prestarem atenção, no final de cada script tem a sigla .gpc. Isso significa que são scripts de fora da base de dados do Cronozen feito por outras pessoas. Agora vamos para o Programmer. Essa é a parte do Cronozen que é a mais importante. Como vocês podem ver, no canto esquerdo temos o ícone em forma de pasta. E isso, galera, é a quarta e última forma de estar adicionando um script no Cronozen. Só que, ao invés de você ir no Compiler, vocês vão adicionar ele diretamente no slot. Então, essa pasta é para você adicionar o script também. Veja o exemplo. Logo abaixo, temos o ícone do CronoMax. Então, todos os Game Packs do CronoMax estão no Cronozen. Abaixo do ícone do Max, vamos ver o ícone do Cronozen. E nele são todos os Game Packs que estão sendo atualizados até hoje. Essa é a forma gratuita para você estar usando as configurações que já são de fábrica. Então, tem para vários jogos. Se vocês perceberem, tem três abas, que no caso é All, Favorites e New West. A aba All são todos os Game Packs que existem para o Cronozen. Na aba de Favorites, são para os Game Packs que você apertou nessa estrela aqui, que tem ao lado de cada um deles. E, por último, a aba New West, que é justamente para você ver as novidades do Game Packs quando eles são atualizados. Então, eles estão sempre atualizando os Game Packs, dependendo do jogo. Geralmente, é mais Warzone e Apex. Logo abaixo, temos essas linhas. Isso é a parte do GPC Script. Então, lembra que no Compiler adicionamos o script. Bom, é nesse ícone que apertamos para vermos o script que adicionamos no Compiler para estar adicionando ao slot. Percebam que o script que eu adicionei lá no início aparece na tela da direita da Index do Zen Studio. Abaixo, temos o Remapper Profiles. Só ignorem ele. Logo em seguida, temos o Program Device, que no caso é para salvar as alterações que fizemos na Index do Zen Studio. Reload Slots é se caso você jogou um script no lixo sem querer, é só apertar nele que ele volta ao seu lugar de origem. E, por último, temos a Lixeira, que é para jogar os scripts ou Game Packs que não queremos usar mais. Lembrando que toda e qualquer alteração que você fizer nos slots é importante que você salve, pois assim menos erros vão acontecer. Então, de uma maneira bem rápida, como que adicionamos um gpc script no chronozem? Primeiro, você pega o script, adiciona ao Compiler. Em seguida, vá em Programmer e aperte na opção gpc script. E, por último, pegue o script que está aparecendo e jogue em um dos oito slots. E aperte em Program Device para salvar a configuração. Basicamente, é assim que se adiciona um script no chronozem. Para adicionar um Game Pack é bem simples. Você vai em Programmer e, em seguida, procure o seu jogo. Adicione no slot e, por último, salve que ele já vai estar no chronozem. Como vocês podem ver, tem oito quadrados. E isso são chamados de slots. Eles basicamente servem para você estar adicionando um Game Pack ou script de cada jogo diferente ou de um mesmo jogo. Para quem se pergunta qual a diferença de um gpc script para um Game Pack, é bem simples. Gpc são scripts feitos por outras pessoas. Geralmente, você adiciona ele no slot e fica com a cor preta. E isso significa que você só pode configurar ele por comandos que o próprio script dá ou você pode configurar diretamente pelo compiler, como acontecia em muitos scripts do Chronomax. Já os Game Packs são scripts feitos pela Collective Minds que estão sempre em atualização. Porém, não são todos os Game Packs que recebem atualização. Então, nesses scripts, você já percebe algo de diferente. Toda vez que você adiciona ao slot, você percebe que ele abre uma janela. Fazendo assim que você configure diretamente pelo PC. Porém, você pode ajustar ele pelo próprio chronozem. Só precisa fazer os comandos. Os gpcs de scripts são divididos por free e pago. E galera, os pagos são melhores que os gratuitos. Mas isso não é pelo fato dele ser pago em si. É porque ele tem mods superiores aos dos scripts gratuitos. Porém, assim, jogos bem antigos, tipo Sniper Elite 4, que tem gratuito no Game Pack do Zen, não tem os mods que realmente te dão uma vantagem. Então, por própria culpa da Collective Minds por não fazer Game Packs realmente bons para esses jogos, que já são esquecidos, as pessoas tendem a comprar scripts. O Chrono Zen, galera, é o único adaptador que tem script pago. Aqui é uma explicação curta, porque o gpcs script pago é melhor que o gpcs script gratuito. Galera, existem vários jogos, certo? Bota isso na cabeça. Existe o R6, que é o Varitas. Existe o COD, que é o Taylor. Existe o The Division 2, que é o Nubizobar. Existe o Apex Legends, que é o End85. Existe o Fortnite, que é o Dox Triple e o SS Nicolai. Todos eles criam seus scripts, certo? Só que tem um detalhe. Para você usar uma coisa, você tem que configurar muito. Nem todos os scripts que eles fazem, é você colocar um que já vai estar funcionando. Porque eles fazem script não para uma pessoa, eles fazem script para a massa. O que significa massa? Cada pessoa tem uma forma de jogar diferente. Então, isso atrapalha muito nos scripts. Exemplo, tem o script mesmo, que é o meu, que é o Devil Warzone. O Devil Warzone, você não precisa fazer nada, porque você já tem um AIM Assist ativo e já tem um recoil que você coloca e fica para todas as armas. A diferença do Devil Warzone para o script do Taylor ou qualquer outro gratuito, é que o seguinte, o cliente que chega em casa, passa 8 horas trabalhando, ele vai querer perder mais 2 horas configurando, vendo o meu vídeo ou vídeo de outras pessoas para configurar para ele ter um pouco do AIM Assist, ou ele vai querer só colocar e já ver a tela seguindo o cara. Essa é a única diferença do script free para o pago. Tem a ver com o cliente. Exemplo, muitos da galera do Chronozen, que são dependentes de configurações do próprio administrador, não tem um AIM Assist tão bom e tão apurado quanto a pessoa que tem do script pago. Agora, o seguinte, obviamente que dentro do script pago, tem gente que pega o script e vende como se fosse pago. Uma coisa que eu acho totalmente errado, porque se eu ler o código, eu vejo que é culpa de um script antigo ou do próprio script do Taylor mesmo, como o Acefalores faz. Então, vocês têm que ter cuidado também. Se vocês acham que vocês conseguem configurar um script, vão no gratuito, que é sem problema. Meu canal está aí com vários vídeos, então vocês não passam por esse tipo de problema. Agora, se você não tem tempo e outra coisa, então procure por um script pago, que você vai achar uma infinidade. Agora, só precisa ter cuidado. A próxima aba, temos o Device, que no caso é a aba de configuração final. Porém, não é a menos importante, já que ela, você pode tirar alguns erros. E logo de primeira, vemos a parte do DualShock Light Bar. Isso, pessoal, é para você diminuir a intensidade da luz do seu controle de PS4 barra PS5. Mas, além disso, você pode diminuir também a luminosidade dos olhos do ChronoZen. Abaixo, temos o Open Device, que é para já estar funcionando assim que você conecta o ChronoZen. Em seguida, temos um Load Script, que é para salvar o script quando você adicionou no slot. E quando você fecha, dá a pergunta se realmente você quer salvar o script ou não. Disable Screen é para desabilitar a tela do Zen Studio e não salvar as configurações. Open Game Pack é justamente quando você adiciona o Game Pack, ele abre a janela de configuração. Auto Save Compiler é para quando você está fazendo alguma alteração no script e já salvar automaticamente pelo compiler. Use Legacy 16-bit do compiler. Eu recomendo que você deixe essa opção desabilitada, pois isso vai te atrasar um pouco, já que a beta do ChronoZen está funcionando em scripts a 32-bits. E também não passa pelo erro de você estar adicionando um script e falar erro no script. Então, eu deixo desabilitada. Mas, qual é a diferença do script de 16-bits para 32-bits? Basicamente, pessoal, os scripts de 32-bits funcionam com um cálculo muito superior ao de 16-bits, onde o de 16-bits vai de menos 32.768 até o mesmo valor, sendo que positivo. Já o 32-bits dá um intervalo enorme de menos 2 bilhões e uns quebrados e vai até o mesmo valor, sendo que positivo. Então, aumenta a quantidade de cálculos muito mais complexos que podem ser dimensionados para cima ou para baixo. Então, o script funciona infinitamente melhor. Então, não se preocupe que se você desmarcar a opção em seu script antigo que você usava, não irá ser afetado ou deixará de funcionar. Pode ficar tranquilo. Abaixo, temos o Enable PS4 Speciality. Isso é especificamente para o PS5. Geralmente, são para as pessoas que usam o Rory Mini Head, o Controle Nacon e o Dongle da Collective Minds, já que o ChronoZen não roda nativamente no PS5. Abaixo, temos o PS Remote Play, que é para você estar jogando com o seu ChronoZen no controle de PS5 pelo Remote Play no computador. Você pode jogar pelo computador, utilizando o Remote Play, ou você pode usar essa opção com o BeLoader. No vídeo do PS5, eu estarei explicando tudo. Simulador Protocol é justamente para você deixar qual console você joga. Eu recomendo que deixe no alto, pois assim já vai automaticamente. E Remote Slot Change é basicamente para você trocar o comando para a troca dos slots. Logo abaixo, temos o Factory Reset, que serve para você resetar o seu ChronoZen por completo. Erase Memory Slot é para apagar todos os scripts que tem no ChronoZen. Device Monitor é para você ver se o controle está conectado e se o seu Zen está funcionando, ou até mesmo teclado e mouse. Device Monitor, vocês vão ver CPU Load. Eu não recomendo que você deixe em 1ms, pois vai atrapalhar o desempenho. Porém assim, você pode deixar 1ms se quiser no ChronoZen. Mas lembrando que é apenas o controle virtual e não as entradas Input ou Output. Não vão ficar mais rápidas. Active Slot é para quando você liga o seu Zen ao invés de ele ir para o logo inicial da Collective Minds. Já vá para o script que você adicionou em um dos 8 slots. Você já pode deixar selecionado o script que você quer, aí você vê. Find Device é para achar algo que eu não sei o que é. Reset Device é para resetar todo o seu ChronoZen. Clear Bluetooth é para você apagar todo e qualquer controle que você conectou via Bluetooth no ChronoZen. Se você quer saber como conectar o Bluetooth, assim que acabar o vídeo, vai ter lá no End Screen uma opção de vídeo Bluetooth. Tá certo? Que vai funcionar para todos os jogos. Tem para Xbox, PS4, PS5 e assim vai. E na última aba temos o MK Settings. Basicamente é para você configurar o seu teclado e mouse. Eu estou fazendo o vídeo atualizado e explicando passo a passo e fazendo o comparativo com o antigo para vocês entenderem algumas coisas. Fora as abas, você pode alterar também o modo de como o Zen opera. Então o Normal Mod é o que basicamente é a forma que usamos. O Tournament Mod é para jogos de luta e o Wheel Mod são para jogos de corrida. Então você pode estar adicionando o volante da Logitech e o seu Zen vai se portar como um volante mesmo. Além disso, tem as partes dos plugins que fica para um próximo vídeo. É muito importante vocês prestar atenção no próximo vídeo dos plugins, tá certo? Então galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Agradeço a todos que chegaram até o final. Eu faço suporte para ChronoZen e ChronoMax. O link do meu WhatsApp e Telegram está na descrição. Agradeço a todos que chegaram até o final. Obrigado e fui!